Tá chegando o grande dia e eu quero te convidar Pra festa mais top que o bicho vai pegar E aqui pras bandas do Goiás que o pau vai quebrar Vai dar só as top e os parça pra completar Lá vai ter Chop, Brahma, Red Label ou Tipar Tá tudo confirmado, a festa vai começar Chega pra cá Jorge e Matheus, aí eu sosseguei Vem Gustavo, Lima e nós juntos outra vez Aqui em Caldas Caldo é pura adrenalina Pena que agora você é homem de família Vem Matheus e Cauã, o relógio tá girando Aqui em Goiás a festa tá bombando Perto e Ronaldo com os amigos cachaceiros Uh, quem tem levanta o dedo As mãos não abaixam, então joga lá em cima Chega a lua satana, o homem das meninas Simone e Simaria com o bar das coleguinhas Oh, trembão, chega junto safadão Vai safadão, vai safadão Aqui no Caldas Caldo, segura essa emoção Senete Cristiano, de repente vem chegando Oh, sou polícia Caldas Caldo arrepiando Chintãozinho e chororó, chegou pra detonar Oh, festa linda, não tem hora pra acabar Israel e Rodolfo, dois meninos de Goiás Vem com Netflix pra mostrar como é que faz Maiara e Maraísa, Caldas Caldo é explosão 10% pra mexer com o coração Cuiabano Lima, arrasta a multidão Vem Brasil viver essa emoção Vem Brasil, vem Brasil Aqui pro Caldas Caldo viver essa emoção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau